Como todos os portugueses, nós ficamos não só chocados, obviamente, e impressionados com a dimensão da área ardida em tão poucos dias. Aquilo que é o nosso objetivo em visitar a área ardida em três distritos, entre hoje e amanhã, é em primeiro lugar manifestar a solidariedade com as populações e com os autarcas, que são os primeiros a sofrer as consequências também políticas de toda esta catástrofe que nós vivemos. Perceber com eles o que é que correu mal, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que é preciso fazer, sendo que há aspectos que nós sabemos hoje que não correram bem. Isso já sabemos hoje. Já sabemos hoje que os alertas não foram suficientemente eficazes, que não se encerraram atempadamente estradas, colocando muitas pessoas em risco de vida, que não tivemos durante aqueles dias a senhora ministra da Administração Interna, tivemos mesmo autarcas do PSD a criticar a gestão da ministra da Administração Interna e tivemos um primeiro-ministro concentrado em apenas um dos fatores que contribuem para os incêndios, responsabilizando muito concentrado na punição, anunciando equipas que já estavam criadas, lançando suspeitas desmentidas pela Polícia Judiciária e pela GNR. Há vários aspectos que não correram bem, que hoje já sabemos que não correram bem, mas aqui o nosso objetivo é ir para lá disso e conseguirmos perceber o que falta fazer em termos de prevenção e o que falta fazer em termos de combate. E esse é o objetivo da nossa... Há dias que já disse no Parlamento que não era a altura de tirar consequências políticas, já é esse tempo agora? Nós começamos agora com uns incêndios apagados, aquilo que nós precisamos de fazer agora é fazer esse trabalho, fazer o trabalho de reflexão sobre o que corrou bem, o que é que correu mal, o que é que falta fazer, o que é que é preciso corrigir e, sim, se houver críticas a fazer, elas serão feitas.